Música Música Vamos lá, mano! Quando você fica de tarde, você encontra luz Não pode se compreender, não pode nenhum efeito Na minha aparição Será que é rei na mão, as coisas são mais fácil na televisão Eu tô vendo como é que tá aqui, ó Aê, assim ó Manu, dançando Manu Tem que deixar a olho, viu A gente está indo, cantou, canteiro, viajo 10 horas de viagem e cantando meus amigos Cadê, Manu? Agora o Manu diminuiu Como é que faz pausa aqui?